Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu desejo que o senhor fale ao teu coração, que quando você colocar a cabeça no travesseiro, você sinta a presença do senhor e você tenha certeza de que ele está cuidando de você, amém? Pra isso eu vou trazer uma mensagem que tem o objetivo de fazer você olhar para dentro de si, para você descobrir o que ainda está te prendendo e te afastando da presença de Deus. E ao final, eu quero orar por você, pela sua família e vai ser um momento maravilhoso, tá bom? Mas antes de começarmos, eu já quero pedir que você se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar no próximo vídeo. E essa corrente de oração, graças a Deus, tem crescido, muitas pessoas têm orado, tem testemunhado aquilo que Deus está fazendo. Por isso, participe junto com a gente também, tá bom? Todos nós sabemos que Deus tem promessas maravilhosas pros seus filhos, não é verdade? Mas infelizmente, poucos desfrutam do melhor que ele tem, porque grande parte das pessoas são teimosas e elas têm o coração endurecido. A desobediência mantém essas pessoas presas a velhos hábitos e com isso elas não conseguem progredir na vida. Mas o pior de tudo é que elas nunca param pra refletir sobre onde está vindo o problema e pode reparar, elas pensam que a culpa é de todo mundo, a culpa é de tudo e de todos, menos delas mesmas. A Bíblia diz que certa vez, o povo de Israel estava passando por tantas lutas, eram situações terríveis, no qual nada dava certo pra eles. Todos tinham se desviado dos caminhos de Deus, mas o senhor teve misericórdia e ele usou o profeta Ageu para dizer que eles deveriam analisar os seus próprios caminhos se eles quisessem encontrar a causa dos problemas. Vamos ver o que está escrito em Ageu, capítulo um, o versículo cinco ao sete. Assim diz o senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha isso, irmãos, Deus estava mostrando a ele o porquê de tudo estar dando errado na vida deles. Eles deveriam analisar aonde os seus caminhos os levaram. Deus queria que eles fizessem uma reflexão de onde eles estavam e porque eles estavam naquela situação. E muitas vezes também, quando as pessoas começam a perceber que tudo está dando errado, elas ficam mais desesperadas ainda, elas ficam correndo de um lado pro outro, elas fazem de tudo pra tentar resolver, mas nada funciona. E infelizmente, elas não olham pra dentro de si mesmas para encontrar uma resposta. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você está frustrado porque as coisas não tem dado certo na sua vida, faça o que Deus disse aquele povo, verifique por quais caminhos você andou e quais atitudes você tem tomado até hoje. Em seguida, peça força ao senhor pra recomeçar e sabedoria para tomar as decisões certas, tá bom? Muitas vezes eu tive que fazer isso, eu comecei a analisar qual era a raiz dos meus problemas e eu descobri que a falta de confiança em Deus, o medo, a insegurança, estavam me levando a agir de forma errada. Então, quando eu comecei a refletir sobre os meus caminhos, eu percebi o quanto eu ainda era teimoso, o quanto eu era orgulhoso e a partir daí eu mudei o meu comportamento e graças a Deus, ele me transformou. Então, depois de muito sofrimento, eu entendi que a melhor decisão que a gente pode tomar é obedecer a Deus e depender dele pra tudo, amém? Eu quero ler com você só mais um versículo que está lá em Provérbios, capítulo três. Essa passagem bíblica já me ajudou bastante e eu creio que também vai te edificar. Está escrito assim, ó, confie no senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Esse versículo é poderoso porque aqui ele diz o seguinte, confie no senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que que o escritor quis dizer com isso? Ele quis dizer que você deve confiar em Deus de todo o seu coração e não tentar ficar adivinhando, tentar imaginar o que Deus está fazendo. Porque quando a gente tá querendo uma solução, um milagre, a gente fica tentando imaginar, né? O que Deus vai fazer, o que será que vai acontecer, será que Deus vai usar alguém, será que Deus vai vir por esse lado, por aquele lado e a gente fica muito confuso, a gente se sente frustrado, mas aqui ele diz o seguinte, que muitas vezes, Deus vai fazer algo que vai fugir da nossa razão, porque o milagre é isso, não é verdade? O milagre é algo que foge da nossa razão, foge do natural, é algo sobrenatural e aqui ele continua dizendo o seguinte, ó, reconheça o senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, se você fizer dessa maneira, você vai reconhecer o senhor em todos os seus caminhos, você vai acreditar que Deus já está trabalhando, que Deus já está movendo as peças em seu favor, que Deus já está fazendo o impossível e aí ele vai endireitar as suas veredas, amém? O que que significa isso? Deus, ele vai endireitar os seus caminhos, ele vai te abençoar, muito mais do que você imagina, mas pra isso você precisa deixar Deus ser Deus, você precisa confiar nele e pedir pra ele te mostrar dia após dia, aquilo que precisa ser mudado. Assim como o salmista Davi, ele orou assim, ó, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelos caminhos eternos, amém? Então, muitas vezes, irmãos, nós somos carnais, nós somos terrenos, nós só pensamos nas coisas pequenas dessa terra, nós queremos uma coisa que às vezes é tão pequeno diante daquilo que Deus tem pra nós, então nós precisamos pedir que Deus coloque no nosso coração coisas eternas, os caminhos eternos, que a vontade do senhor prevaleça sobre a nossa e quando o seu coração se alinha com o de Deus, aí grandes coisas acontecem, coisas boas acontecem naturalmente, na vida daqueles que obedecem ao senhor, na vida daqueles que estão preocupados em glorificar a Deus, em fazer a obra, em ver as pessoas transformadas, coisas que o dinheiro não pode comprar, coisas que não são passageiras, quando você se preocupa com as coisas de Deus, ele se preocupa em te abençoar, amém? A Bíblia diz no Salmo trinta e sete, deleita-te no senhor e ele concederá os desejos do seu coração, amém? Glória a Deus, eu amo esse versículo, porque ele fala que se você tiver prazer no senhor, se você tiver prazer em buscar, em agradar a Deus, ele vai conceder os desejos do seu coração e eu fico impressionado na minha vida, quando eu olho as coisas que Deus tem feito, muitas delas eu nem pedi, sabe? Deus foi fazendo de forma natural, Deus foi acrescentando, Deus tem respondido orações, tem feito grandes coisas, mas eu tenho prazer de estar na presença dele e eu espero que você também tenha esse desejo de a cada dia se aproximar do senhor, conhecê-lo mais e mais, sabe? Quando isso acontece, Deus, ele vai acrescentando na tua vida, ele vai fazendo transformação, ele vai te usando, Deus vai fazendo o impossível, basta que você tenha o seu coração totalmente voltado pra presença de Deus, amém? E agora eu quero fazer uma oração por você, você que ficou até aqui comigo, quero te agradecer muito, você não sabe o quanto é importante esse momento pra que você cresça espiritualmente. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite, para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando aqui comigo. Oh, meu pai, essa pessoa, ela muitas vezes passa por tantas lutas e ela fica desnorteada, ela não sabe como resolver os conflitos, mas hoje a mensagem do senhor tocou no coração dela, por isso eu te peço, meu pai, toma a frente, toma o controle da vida dessa pessoa, pai. Oh Deus, que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que o Espírito Santo revele a ela aquilo que tá faltando, aquilo que talvez tenha afastado ela da tua presença. Senhor, que ela saiba que tu és o Deus todo poderoso, que trabalha em nosso favor o tempo todo. Oh meu pai, nós somos seres humanos, falhos, pecadores e por isso, muitas vezes, nós acabamos errando, sendo desobedientes, teimosos, fazendo coisas que não te agradam e como consequência de nossos erros. Oh meu pai, muitas vezes, nós acabamos prolongando o tempo em que nós passamos no deserto, longe das tuas bênçãos que o senhor prometeu pra nós. Por isso, meu pai, eu clamo, tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria, senhor, pra que a gente pare de olhar pra fora e comece a olhar pra dentro de nós mesmos, para encontrarmos as raízes, as coisas erradas, más que tem nos atrapalhado de avançar na vida. Liberta essa pessoa, Jesus, pra que ela não seja mais refém dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e principalmente do pecado. Ajuda-nos, senhor, a romper com as trevas, a romper com aquilo que nos atrapalha, em nome de Jesus, meu pai, mostra esse irmão e essa irmã o que ela precisa fazer pra que as coisas mudem, pra que ela melhore de vida e que ele ou ela, meu pai, sejam obedientes a tua palavra, não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie no senhor de todo o coração e que o senhor, Deus, possa endireitar as nossas veredas e que o senhor, pai, possa endireitar as nossas veredas e conceder aquilo que está lá no nosso íntimo, os nossos sonhos mais profundos, nós entregamos agora nas tuas mãos e nós cremos que a partir de hoje, a tua vontade será feita, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia, muito obrigado, irmãos, foi um momento maravilhoso aqui com vocês, eu aprendo muito também com a palavra, porque quando eu transmito a vocês, eu também recebo essa palavra em primeiro lugar. Então, eu louvo a Deus por esse momento e se você ainda não compartilhou, compartilhe esta oração, esta mensagem e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.